Ela é sem banco, porque pra praticar o Moto Trial ou Bike Trial, você tem que praticar em pé. Então ela é uma moto toda diferente dessas motos comuns, que é uma moto de motocross, uma moto de trilha, que tem banco. Ela é uma moto mais leve e apropriada para o Moto Trial, para esse tipo de show aí. Ela tem um amortecedor normal, como uma outra moto de supercross, uma moto de trilha, mas ela é feita para esse esporte aí. É uma modalidade no Brasil nova, porque é um esporte que surgiu na Espanha, e aí agora que está vindo para o Brasil. Então, tanto é que a moto também é importada. A moto é importada na Espanha. Faço apresentação pelo Brasil todo, viajo fazendo show, e a gente está sempre fazendo eventos aí. Faço apresentação pelo Brasil.